E aí galera, GEMGAMES falando, hoje voltamos com o terceiro episódio do Detonade Life is Strange, legendado em português. Agora estamos no ferro velho. Teste de poder. Vamos ver. Com certeza. Sabia que ela tinha uma arma. Sabia, mano. Me afirma que você tem uma. Você não me confia? Sim, mas não aquela arma. Você tem mais poder que uma arma. Não se preocupe do meu pequeno toque. Além disso, nós precisamos para o teste. Beleza. Você é tão linda. Você não mudou um pouco. Ok, vamos fazer isso. Você pode encontrar 5 botas enquanto preparo a chuva? 5? Beleza. Puts. Você não vai ajudar, né? Sabada. Já posso mexer? Posso. Vamos já dar uma puçada por aqui galera. Não, aqui é o carro onde nós veio. Aqui, achei uma já. Acho que vai cair, mano. Vamos tentar. Ache. Vou voltar ao tempo. Vamos mover essa caixa aqui. Pode subir nela e pegar. Sobe na caixa ou dá para subir direto? Não, é na garrafa direto. Temos uma. Falta 4. Cadê a próxima? Vamos por aqui. Por aqui. Achei outra. Essa está bem mais fácil. Mais 3. Mais 3. Será que tem alguma coisa para ficar cá? Vai, hein? Vamos ver o que ele falou. A do filme, deixa quieto. Vamos voltar para caçar as garrafas. Falta 3. Acho que aqui tem alguma coisa. Hã? Caralho. Aqui. 3, falta 2. mais. Porra, mano. Porra, mano. Tem como subir aqui em cima? Tem nada. Ah, aqui acho que deve ser o barraco da Chloe. Não sei. Ah, deve ter alguma aqui dentro, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Um braçalete. Caixa de maquiagem. Ali, garrafa. Do lado da pizza. Pegar. Agora só falta mais uma, galera. Facinho. Vamos lá fora. Gate. Eu vou ver. Acho que ela deve estar bolada porque eu não atendi ela. Hummm. Ficou bolada. Não dá nada, não. Ah, tem uma tábua aqui. Dá pra usar ela? Alguma coisa? Tábua pra pote. É bem que tem esse barco aqui. Ali. Tem uma garrafa ali. Tem uma garrafa ali em cima. Uma, bem leve do que eu pensava. Vai pra atravessar normal? Tá. Só não caia aí embaixo, minha filha. Não caia, não caia. Aí. A 5. Vamos botar na Chloe. Vou fazer o teste. Vamos descer aqui embaixo Descer A Chloe está Está por aqui Aqui, ó Estou doido, mano Vai ter sexta garrafa Tem certeza Do jeito que é pau d'água Não falei? Você está sério sobre isso? Nós vamos atirar todas essas botas Sem perder uma única boleta Max, você tem que me ajudar Hum, sabia de um gancho seria assim Show me o caminho, Max Eu preciso ver você atirar primeiro Atire aí, Chloe Show me o caminho, Max Atire aí Ah, um pouquinho mais pra cima Vamos voltar aqui Aí Right between the eyes Aí Watch out, Nathan Now that is fun Let's pump up the volume And find me another target I want to get creative here Hum, tambor Dê-me algo que eu vou atirar, Max Paro Olá, o que eu vou atirar? Onde, cara? Não, o tambor não vai fazer nada Caraca, mano Você atirou muito rápido Tava pensando, porra Atirenseado aqui, ó Acho que vai ricochetear This wheel rim on your left Taking out the wheel rim now Aí Ae Nice shooting, tech Now that's what I'm talking about Satisfied? Like, never então eu quero um mais super cool trickshot como é usar esse junker para um target agora? atira no tanque, vamos escudir essa porra vamos ver o que acontece quando você escuta o tanque de gas volta, o tanque de gaso vai, boom! pegou fogo, tem gasolina ainda mano? oh, escudiu carro definitivamente abaixo, mas não as causativas de gasolina se sente bem, mas eu não atrapalhava nenhuma das gasolina é para derrubar as garrafas? ah, está no pneu sei que não era adiós, roda de morte ai uber cool eu não posso acreditar que isso é de verdade meu melhor amigo é um super herói agora é o seu turno de cair usou demais o poder eu não sei não Max, o seu nariz caraca, vocês viram? eu não me sinto tão super não sei mas é que Ah, vamos falar com a Chloe de novo Ok, parece que você está pronta para encarar e encarar Eu não sei sobre isso, você está com medo de entrar em problemas? Oh, boohoo, Max está com medo Eu sei que você pode lidar com isso, e estou aqui para te guiar Fique-me orgulhosa, irmã Ei, eu sou Thelma e Louise Onde está Bonnie e Clyde? Desculpe, Frank Oh, desculpe, Chloe Não me deixe entrar na frente de sua bondade Eu ouvi as disparas e as ferramentas É engraçado que você está jogando com armas Justo como eu em sua idade Nós não somos qualquer coisa igual, irmã Nós ambos precisamos dinheiro Na verdade, você precisou tanto, você me ganha um monte, não é, Chloe? Você vai ganhar seu dinheiro Não eles todos dizem isso? Você sabe, mesmo quando eles estão rompidos e agindo difíceis O que você está escondendo ali, garoto? Deixa eu ver Onde você pegou aquele brancelete? Um amigo, e não é de seu negócio Você é meu negócio agora E eu... Isso é o brancelete de Rachel Por que você está usando o brancelete? Calma-se, ok? Nossa, era da amiga dela Não, eu não Você pegou aquele brancelete! Dê-la pra mim agora, maldito Você melhorar de volta antes de você agredir, garoto Eu quero dizer Você quer que eu corte você, garoto? Por favor Por favor, de volta Você está brincando? Coloca isso Ah, vamos atirar, vamos atirar, vamos atirar Quero sangue, quero sangue Aff, mano É mesmo Isso é hilarioso Ah, cara Acabou as balas Eu te lembro, garoto Eu te lembro que você me cortou E você nunca tinha certeza que eu não tinha memória Porque eu sei que eu não tinha Então não tinha seis balas nessa porra dessa arma? Você tem até o domingo para pagar-me Não nunca pegue uma coisa assim de novo Vai ser a última vez que você faz Tua sorte não tinha bala, acabou Tua sorte não tinha bala acabou Só tinha se fudido Desculpa Você foi incrível Obrigada por me levantar Vamos bater Minha leia secreta não sentia secreta hoje Pelo menos o Frank está saindo Ele não vai cair com nós de novo Ele só quer seu dinheiro Vamos sair daqui Jesus Eu quase me cortei esse cara E agora ele vai ser mais perigoso para você Não tem que se preocupar não Oh, parece que eu vi Chloe aqui É, ela mesmo Wow, senhor Chloe está esperando para ir para uma camada Vamos fazer o que agora? Pescar Pescar? Caçar? Correr na floresta? Andar no estrelho cara Puta que pariu Não tinha balas Você pode só arrastar o tempo em sua mão E colocar aquele barril direto na cara do Frank Você tem o poder Você é gross Não caia Não caia Estou feliz que você estivesse aqui Eu também Eu acho Chloe Por que você está se arrumando Escolhendo os perigos Como o Frank É estranho Vamos tomar um descanso e eu vou começar Ainda deve ser uma central Parece um mundo diferente, não é? Eu queria que nós pudéssemos ficar sempre Podemos construir outra paredes piratas e manter o mundo? Nós precisamos de um novo segredo Pelo menos o Frank não nos encontrará Você está bem, Max? Estou assustada Estou assustada Estou assustada Estou assustada Estou assustada Estou desculpa Mas o Frank não é tão hardcore Como ele funciona O que ele importa é o seu Cache, stache E mangy dog Chloe, você viu o que aconteceu? Eu quase ele Estou assustada Eu gostaria de se arrumar Mas, Chloe Isso não é hora de jogar Não mais armas Max, eu sei A louca é o novo normal para mim É por isso que eu planejei Deixar Arcadia Bay Sem pagar o Frank Não, não sei Eu nem sei Que coisa oc�, que você foi Falou Oxente Seu 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 E Seu Com Segura Seu Que Seu Seu dinheiro para que a Rachel e eu pudermos sair daqui. É isso? Não. Eu quero saber como o Frank ganhou o brancelete de Rachel. O que você acha? Eu acho que nós temos que ser cuidadosos e manter um olho nesse cara. Sem ele nos olhando, ok? É tão estranho falar com você sobre essa maldita coisa. Nós não tínhamos muito tempo desde que nós fomos tweens. E o tempo passou. Eu acho que o Rachel estava aqui para te conhecer. Será? Você acha que eu e Rachel seríamos amigos? Você não é tão diferente. Ela tem um grande olho para imagens e para arte. Além disso, ela é uma inteligente como você. Nós seríamos todos os melhores amigos para sempre. Eu sei que ela deveria ser mais fácil como você está. Eu não tenho dúvida que vamos nos encontrar em breve. Os camadas de rádio sempre me fazem me sentir melhor. Eu não tenho ideia de porquê. É isso aí, mano. É o romance de viajar e movimento. O sonho do trem de vozes na noite. Olha o poeta de vozes aqui. Eu gostaria de ser um bom fotógrafo. Você é. Você só tem que parar de ser medo. Tira foto, mano. Sério. Perfeito. A gente vai rir de novo. Mãe. Ela está ficando mais forte. A gente vai morrer de novo. Mano. Carada. A gente vai morrer de novo. Merda. O que é aquele som? O trem? Oh, porra! Cadê aquela casa? Deve ter alguma coisa naquela casa. Aqui, aqui, aqui. Fechado. Cadê? 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 Aqui. Pega o pé de cabra. Eu definitivamente posso usar esse cara ruim. Agora eu posso pegar um total MacGyver. Ah, me sai daqui! Aqui. Caralho, vai! Porra! Caralho! Porra, mano! Que dano! Aí! Deu mais tempo? Vamos ver. Que fio vai ser, hein? Amarelo, vermelho! Agora, esse é o certo cable. Vamos lá. Sim, fizemos! Quero! Quero! Você está bem? Você me salvou de novo! É louco! Agora estamos totalmente bondados por vida. Caralho! Isso foi perto. Você está bem próximo. Você não está feliz que eu não te prendi na casa. Estou feliz para dar tempo para as costas? Mas é legal para abrir tempo em seu lugar. Mas eu tenho que voltar para escola antes da minha próxima aula. As vezes você é um super hero? Eu fico com quem é um caráter em seu favorito. Minha poderos você não vai ficar com certeza, Chloe. É tudo bem. Vamos. Para sempre. Chegamos! Vamos desceres! Foi doido, mano! Será? Explique o que? A snow é igual a uma enorme torcida que vai sair da Arcadia Bay? Você está alto! Cuidado, Max! Você salvou minha vida duas vezes! Você alterou o curso da minha destino, sua e quem seja! Você sabe sobre a teoria de Chaos? Caramba! Ela sabe? O que você sabe sobre a teoria de Chaos, senhora? Eu odeio a matemática! Cinco anos atrás, asswipe! Algumas pessoas mudam. E a sua situação é a perfeita para a física quântica. Por que eu? Eu sou só uma garota em uma pequena cidade. Um exemplo perfeito de atractores estranhos? Não eles te ensinam qualquer coisa em Blackwell? Nós temos um Tornado, Rewind Power e Freak Snow. Olá, Armageddon! Então vamos partilhar com sua poder, Rockstar! Como ele disse, professor Price. Um superhéroe precisa de um trajeto. Como é que pode ser uma semana tão feita e ainda uma das melhores da minha vida? Porque estamos de novo em ação! Vamos causar o Chaos agora. Ah, não é aula, né? Droga! Carrega! Aí, chegamos! Se curtiu o vídeo, dê seu like e deixe seu comentário. Obrigado a todos que assistiram. Valeu!